Amigos da TV Web Guarani, como vocês observam, nós estamos aqui na Policlínica Doutora Márcia Moreira, Policlínica Essa, que é situada no município de Pacajus, e que abrange o consórcio de sete cidades aqui na nossa região. Olha, está sendo realizado o CIPAT, né? A sigla CIPAT significa Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Esse é o nome dado a uma semana de atividades voltadas para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E nesse momento, vários funcionários, bem como também a direção da Policlínica, estarão conversando com a nossa equipe e mostrando até mesmo a importância de um encontro como esse, né? Na verdade, começou ontem, dia 29, e que se estenderá até o dia 1º de novembro aqui na Policlínica. Está sendo realizado até no auditório aqui da Policlínica Doutora Márcia Menezes, como eu já bem falei, situada no município de Pacajus. Vamos lá, vem com a gente conversar com alguns trabalhadores, né? Pessoas ligadas à CIPA e, com certeza, um evento muito importante para essa categoria. Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com o Maxwell de Leão, ele que é vice-presidente da CIPA, né? E, com certeza, falando desse momento tão importante, né? Que, no caso, é o CIPAT, para ser mais preciso, né? E, com certeza, que envolve, acima de tudo, a questão da prevenção no trabalho, seja aqui ou em qualquer outro lugar, né? Bom dia. Bom dia. É, a gente está realizando aqui na unidade da Policlínica aqui em Pacajus, durante essa semana, a terceira CIPAT, que é realizada pela CIPA. E eu, como vice-presidente da CIPA, que a gente faz uma eleição todo ano e vota a mesa da CIPA. E eu fui eleito presidente e temos também a APCID, que ela foi indicada para ser presidente da CIPA. E nós estamos nesse momento, no momento da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E, até o final de semana, até a quinta-feira, nós estamos com várias programações para os colaboradores a respeito de prevenção de acidentes no trabalho. Que, ontem, já tivemos palestra, tivemos a abertura. E são tanto palestras, como também momentos de descontração também, para tirar um pouco do peso do trabalho aqui. E, amanhã, nós vamos ter mais palestras. Inclusive, eu serei um dos palestrantes amanhã. E, na quinta-feira, nós vamos ter a eleição da Miss e do Mr. CIPAT, que a gente escolhe para receber um prêmio, para ser um negócio bacana mesmo com os colaboradores. Fechar com chave de ouro. Pronto, fechar com chave de ouro. Max, a gente pergunta, assim, dentre as dificuldades que, obviamente, a CIPA encontra, a questão da prevenção do trabalho. O que pode ser feito para se reduzir na questão do acidente no trabalho, especificamente? É, pois é. A gente vem com palestras justamente para conscientizar sobre o uso de EPIs, que, no nosso caso aqui, que nós trabalhamos com saúde pública, geralmente nós temos que usar máscaras, porque a gente recebe muitos pacientes infectocontagiosos aqui na unidade. Por exemplo, pacientes que têm tuberculose, pacientes que já vêm com a imunidade baixa por conta de câncer. Então, a gente tem vários EPIs que a gente tem que utilizar, principalmente quem trata diretamente com o paciente. No caso de luvas, no caso de, como eu já disse, de máscaras. E é basicamente isso, é só para alertar os funcionários sobre a necessidade de estar prevenindo acidentes dentro da unidade. Esse é o terceiro simpático, né? Esse é o terceiro simpático. Como é que é, assim, justamente falar daquilo que é mais importante para o trabalhador ensino? É, somente isso. São palestras e são momentos para que a gente tenta passar para os colaboradores a importância e a necessidade de estar prevenindo acidentes dentro da unidade, tá certo? Mesmo sabendo de tudo isso, ainda, digamos, não vou dizer que aqui seja o caso, né? Mas existem muitos funcionários que, digamos, inadvertidamente, não usam os equipamentos necessários. Não, com certeza. É por isso o momento de conscientização. Porque a gente, às vezes, passa despercebido por isso, mas, por exemplo, o pessoal aqui da higienização, eles sempre têm que estar de luvas, têm que estar com máscara, têm que estar de botas, porque eles estão entrando em ambientes que, geralmente, são infectados, entendeu? Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível para não estar adquirindo nenhuma doença do trabalho e não estar se acidentando também. É, na verdade, o que nós podemos chamar, sim, a atenção necessária para a prevenção acima de tudo. É isso mesmo. Olha, conversar também com a funaldióloga, a doutora Rebeca Cerdeira, ela que fala desse momento, né? Mesmo porque tem vários aspectos que são importantes, né? Como, por exemplo, esse terceiro CIPAT, é justamente usar da prevenção acima de tudo. Doutora, bom dia. Bom dia. É, na CIPAT, a gente também, além dos EPIs que a gente pode estar sempre valorizando que os nossos funcionários utilizem, como os EPIs que já foram citados, né, a máscara, a luva, a bota, a gente também faz a prevenção de perdas auditivas. A gente sempre orienta que os nossos funcionários utilizem os EPIs de proteção nos ouvidos, né, conchas, os plugues, né? A gente também faz o acompanhamento das audiometrias desses funcionários, para saber se eles estão tendo algum déficit na audição ou não. A gente sempre está acompanhando, né? Principalmente os funcionários que estão próximos a ruídos, né? Como no CME, nas máquinas próximas às salas de imagem. Então, esses funcionários são vistos de perto mesmo. Tudo no tocante é questão da prevenção, sempre o equipamento é necessário. Isso, sempre é necessário, sempre é importante. E a gente sempre faz questão de intensificar isso. Sempre que a gente está passando, isso no dia a dia mesmo, sempre que a gente está passando por perto e a gente vê que tem um funcionário que está sentado inapropriado numa cadeira, a gente vai lá e alerta, olha, vamos sentar legal, porque nós temos aqui os apoios de pés, apoios de mãos. Isso aí já previne uma doença a longo prazo nas articulações, né? E mau posicionamento de postura, tudo isso também a gente alerta. São coisas do dia a dia, né? Que às vezes passam realmente despercebido, mas que com o tempo eles podem trazer malefícios, né? Então, por isso o uso da gente sempre está alertando no dia a dia mesmo. E essa semana da CIPAT é para a gente reforçar isso, é a semana para reforçar isso, né? De forma lúdica, de forma descontraída. É o que diz ali, eu estava vendo aquela frase, a doutora falando, e eu prestei atenção naquela frase ali, um trabalho bem executado tem a segurança como resultado. Exatamente, e isso é primordial para a nossa policlínica, né? A gente tem baixos níveis de acidentes de trabalho, porque realmente a gente está sempre no pé dos colaboradores. Olha, daqui a pouquinho estará sendo realizada essa palestra, né? Que é de suma importância para o terceiro CIPAT. Vamos conversar agora com a doutora Camila Pontes, ela que é psicóloga, e fala da importância desse encontro para todos os servidores. Doutora, bom dia. Bom dia. Então, assim, a importância de nós trabalharmos a prevenção, né, sobre os acidentes de trabalho, está muito relacionado com a qualidade de vida do trabalhador, né? Então, nós precisamos sempre estarmos preocupados, atentos com o nosso bem-estar, tanto físico como o mental, né? Porque a nossa mente, ela precisa estar equilibrada, precisa estar tranquila, para que nós possamos ter um bom desenvolvimento no nosso ambiente de trabalho. Então, dessa forma, né, a CIPAT, ela tem como fundamento trabalhar essa prevenção, esses cuidados, né, com a saúde, com a segurança do trabalhador, que é de fundamental importância para que a policlínica, né, para que todos os serviços sejam executados com qualidade. Então, é preciso nos preocuparmos com a vida do trabalhador, com o colaborador que está aqui atento para sempre atender as necessidades da empresa. Trabalhar a mente é muito importante, né, para que esse trabalho seja, digamos, voltado também para o dia a dia do próprio servidor. Sim, a mente, o nosso cérebro, ele é um dos fatores, né, primordiais para que o nosso trabalho, ele seja, de fato, executado com êxito, né? Nós precisamos estar tranquilos, sem um excesso de preocupações, sem um excesso de estresse, para que nós possamos juntos fazer um bom trabalho. Olha, conversar com o diretor da policlínica, o Ayrton Lima, ele que fala desse momento tão importante, né, sempre que a gente conversa, a gente conversa com a questão de especialidades, hoje não, a conversa é diferente, é voltada para o servidor, esse servidor que no seu dia a dia se depara com situações adversas, né? Por isso mesmo que é importante se frisar na questão da importância dos EPIs, né, dos equipamentos de segurança, né, que é obrigatório, no caso, a isso. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Com certeza, os equipamentos, né, hoje existe uma comissão aqui na Policlínica, né, que eles integram, é a integração da CIPAT, e eles, como eles têm um zelo de fiscalizar e de cuidar, né, e de passar também para nós aqui da diretoria, isso é uma situação que requer dos cuidados do dia a dia, com o acidente do trabalho, né, dos funcionários da instituição. Então, hoje, a CIPAT aqui na Policlínica, existe uma comissão integrada nesse serviço, e como houve aquela abertura no momento de ontem, e hoje continuam lá os momentos de conversações, de organizações, e serão aí nos três dias que eles irão estar presentes aqui no auditório, né, debatendo e discutindo nas organizações, e para que no dia a dia do movimento aqui, do funcionalismo da Policlínica, exista também esse cuidado, né, de toda essa equipe integrada para que evitem, né, o importante é evitar o acidente de trabalho, né, sabemos nós. E com tudo isso, nós estamos aqui, nós direção, nós temos a nossa obrigação de estar integrado todo esse serviço, né, e também dando as condições para que eles possam trabalhar e desenvolver um bom serviço para que a prevenção aconteça e não venha a acontecer o pior, lógico, no acidente de trabalho. A questão do CIPAT como esse aí também é a questão da humanização, né, para com o servidor. Sem dúvida. Isso aí é um momento, então, nesses momentos que passam aí essas informações, e que nós temos, assim, o zelo, né, o zelo de, assim, ter sempre essa equipe, estar sempre presente, levando a informação, né, para que evite acontecer o pior. É a prevenção. Isso aí, a Instituição Policlínica, existe essa comissão que cuida isso aí com muito cuidado, né, a equipe é altamente integrada, com certeza, para evitar o pior que aconteça com o servidor dessa unidade. Nós estivemos há poucos instantes no auditório da Policlínica e um momento, assim, de descontração, de alegria, um momento de se conversar, até mesmo com, daqui a pouquinho, está sendo realizado lá uma questão de uma palestra, né, com todos os servidores da Policlínica. Eu acho que é importante se frisar. é justamente esse dia a dia, esse chamado feedback entre a direção, com os funcionários, isso aí traz bons fluidos, né, para a questão da direção também. Com certeza. Isso não deixa de ser uma obrigação nossa, né, de cuidar muito bem do servidor, da unidade, né. E nós, assim, a gente recebe a demanda, a gente caminha para o consórcio, e o consórcio, o consórcio, o consórcio, o consórcio, é, 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 nos atendem, né, no momento, no momento desse, 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 da CIPAT, que foi aberto no dia de ontem, né, no caso, de segunda-feira, e essas oficinas acontecerão, né, com palestras, né, até o dia de amanhã, e para que, é, venha, assim, buscar muito mais conhecimento, para que isso aconteça, é, se contrata sempre um profissional, né, para dar essa palestra, mas em si a comissão já está bem alinhada, sabe, ter um conhecimento profundo, né, de toda a situação, isso é que é importante, né, a instituição está sendo bem cuidada com pessoas preparadas, com pessoas que, é, que vestem a camisa da instituição, né, e que cuidem da situação com muito zelo, né, com muito amor e carinho, para que o nosso funcionário, né, jamais irão, irão acontecer algo que venha a trazer prejuízo para a instituição, e muito menos para o funcionário dessa casa. Aí, só para encerrar, nós sabemos aí que está todo vapor aí, a questão do Outubro Rosa, né, hoje dia 30, amanhã dia 31, encerra-se, assim, a campanha do Outubro Rosa, aí já vem uma outra campanha, que é justamente o Novembro Azul. Como é que estão os preparativos? É, o Outubro Rosa, né, a gente está finalizando, né, no dia de amanhã, que é o último dia do mês, finalizando a campanha, né, e a expectativa é muito grande que iremos bater o recorde de exame este ano, né, e quanto o Novembro Azul, graças a Deus, nós estamos organizados para iniciarmos o mês, né, com um diferencial muito grande este ano, que é no caso dos exames de urologia, né, nós vamos adiantar muito para que os municípios, a sua demanda do município, o exame laboratorial, nós já vamos antecipar, para quando ele vier para a consulta com o urologista, já trazer o exame de PSA em mãos, né, então o laboratório que trabalha aqui, atende aqui o serviço da Polo Clínica, no caso do Clementino Fraga, ele vai até o município, né, para fazer a coleta, e este exame está pronto, e o paciente já vem para o exame na Polo Clínica, o exame de toque, já com seu PSA em mãos. Isso aqui é inédito, nunca havia acontecido, né, é um avanço, né, do nosso trabalho, né, e isso só acontece porque nós temos, assim, o aval do consórcio, né, nós passamos essa demanda ao consórcio, o consórcio nos atendeu, lógico, aquilo, tudo que é de melhor, tudo que vem acontecendo, e avanços na unidade, nós jamais iremos fazer sem a assinatura do nosso presidente, né, na pessoa do senhor Valdemar, e isso é importante, sabe, essa integração, e quando ele, a gente sempre senta, e nas reivindicações, e das necessidades, e eles sempre estão atendendo, e estão sempre liberando, né, isso é que é importante, né, o consórcio fazendo o trabalho, esse trabalho fazendo acontecer, e aqui nós, na unidade policlínica direção, nós estamos aqui com a nossa equipe integrada sempre nesses momentos, no dia a dia, e fazendo com que sempre as coisas aconteçam para o melhor, né, sempre dobrando ou multiplicando os nossos atendimentos, isso, os sete municípios consorciados à população é quem ganha com isso. Obrigado, Ayrton. Ok, disponha. Aí a participação do diretor da policlínica, Ayrton Lima, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, com certeza, trazendo aí informações sobre o CIPAT, né, esse evento que está sendo realizado até o dia 1º de novembro, aqui na policlínica, doutora Márcia Moreira, né, e com certeza a CIPA, que, na verdade, encabeça esse evento aí que é de suma importância para a questão dos equipamentos, da segurança, do servidor público. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.